Música Época de férias, época de verão e época de fazer os peelings de verão. Eu estou aqui com o Dr. Tadeu Martins, da Mesoclínica, e nós vamos falar sobre esses peelings que são possíveis fazer no verão, em período de férias, não é, Dr. Tadeu? Ou até para quem também não vai tirar férias, porque tem uns que são tão rápidos e tu não percebe nenhum efeito que dá para continuar trabalhando, não é? É, tem peelings que são mais suaves, que não tiram ninguém do trabalho. Normalmente são os peelings médios, que a gente pode fazer de ambulatório e que requer só algumas, uma ou duas vindas a... Quais seriam eles? É, o que eu mais gosto é o Universal Peel, que é um peeling de fenol. Quando o senhor falar em fenol, se pensa que é um peeling profundíssimo que vai tirar 20 dias da circulação. Mas o Universal Peel é um peeling atenuado, é um fenol atenuado, que é aplicado em uma, duas ou três sessões, dependendo do resultado que se quer obter. Faz um trabalho sem essa agressividade. Esse peeling de fenol atenuado foi o que eu fiz há um ano atrás, e eu fiz duas aplicações, não é? Exatamente, fiz duas aplicações. A aplicação não leva mais que 10 minutos, não é? E tu não tem aquele impacto com o peeling profundo. O meu lugar não arde para fazer, a maioria dos peelings arde, o Universal Peel não tem ardência nenhuma, é aplicado muito rapidamente, com o processo, repete no outro dia, um peeling é chamado superficial, dois peelings com 24 horas de intervalo são os peelings médios, e o terceiro peeling que pode ser feito ou no terceiro dia ou no décimo quinto, ou no trigésimo, um mês depois, pode fazer com o mesmo resultado, com o mesmo resultado, tanto faz no terceiro, no décimo quinto ou no trigésimo, vão ter a mesma, vão ter os mesmos resultados. E o resultado é muito bom, ele tira o cansaço, ele faz um certo lift, e ele dá um visto para a pele, dá uma boa quantidade de... E trabalha também nas rugas finas, não é? Trabalha mais nas finas e médias, não é? Pois é, e esse peeling de Phenol Light, ele também faz tipo uma blefaroquímica, não é? Pode fazer uma blefaroquímica, clínica, química pelo menos na parte de baixo. Sim, que é a blefar é para tirar aquela bolsa de gordura, não é? Exatamente, dá uma esfregadinha e ele vai fazer com que a pele encolha, a bolsa continua, mas continua... E em cima não tem como fazer, só na de baixo? Até, é possível, é possível fazer, eu gosto mais de fazer na de cima com o peeling profundo, que é o outro... O peeling profundo, daí então tu faz quase que uma blefarinha mesmo. Não, faz uma blefarinha. Sem intervenção cirúrgica? Sem intervenção cirúrgica. Se passa ele de forma mais demorada, na parte superior, na pálpebra superior, e ela provoca um encolhimento da pele. E esse encolhimento tira a flasteza. Sim, é, esse encolhimento automaticamente ele já faz um lifting. Ele faz o efeito lifting na pálpebra, mas ele faz o lifting no rosto. Claro. Ele tira essas rugas profundas, tira essas que vai do canto da boca até o queixo, dá uma repuxada completa. Então assim, para casos de... Mais extremos. Para casos onde não temos muita flacidez, porque quando existe um limite no peeling, cada peeling tem o seu limite. Quando existe muita flacidez, nós passamos a falar em cirurgia plástica. Claro. Aí não funciona com o peeling, porque o peeling iria tirar as rugas, mas não iria tirar a flacidez. Claro. Então pode fazer os dois, pode fazer a cirurgia plástica e depois fazer o peeling. Porque a plástica, o lifting em cirurgia não tira as rugas. Sim. Ele espicha as rugas. Ele aumenta... Estica. Estica. Estica as rugas. Por isso que ela parece que não existe. Mas a formação delas é muito rápida. Claro. E daí, no caso do peeling de fenolite, ele vai tratar essa região e devolver a juventude para essa região. É. Nós temos o rejuvenescimento da pele. Claro. E isso visto histologicamente, se pegar para o microscópio eletrônico, nós vamos ver que a pele rejuvenesceu. Houve um reagrupamento do colágeno e da elastina. Sim. Que são os responsáveis pela... Que são os responsáveis pela firmeza da pele. Claro. E isso se reflete no impacto visual, naquilo que a gente vê dessa pele. Então, assim, eu tenho certeza que as dúvidas das minhas telespectadoras normalmente são as mesmas das minhas, não é, doutora? Então, se eu faço um peeling de fenol de 90%, que é aquele mais agressivo, não é? Onde eu tenho que ficar 15 dias em casa. De 12 a 15. Porque eu vou ficar muito vermelha, escamando, não é? Isso. Se eu faço um peeling de fenol, o que vai acontecer? A minha pele vai voltar a ser aquela pele que eu tinha aos 15 anos atrás. Tá, e daí, naquela pele que eu tinha aos 15 anos, é que começa depois o processo de envelhecimento de novo. Exatamente. Começa novamente o processo de envelhecimento. E é incrível mesmo, porque, como o doutor Tadeu disse, tu vai fazer um lifting, tu vai espichar, tu faz um peeling de fenol, tu vai devolver a juventude pra tua pele. Numa pele velha. Numa pele velha. Numa pele velha. Numa pele velha. O lifting cirúrgico, tu faz em cima de uma pele velha. Eu vi fotos, aqui até no consultório, de pessoas que fizeram o peeling de fenol e daí tu vê ela com a mesma expressão, sem mudar a expressão, sem nada, só que muitos anos mais jovem depois do peeling de fenol. Exato. Exato. Isso acontece. Incrível, né? Isso acontece em praticamente todas as pacientes. Obviamente nós temos uma paciente muito enrugada, muito, 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 muito enrugada. O efeito visual posterior é muito grande. Claro. Se é pouquinho enrugada, vai tirar aquelas poucas rugas, vai esticar a pele, vai dar um ar de rejuvenescimento, mas o impacto vai ser menor. É como tu ganhar 10% de 100 reais ou 10% da mega-sena da virada. Claro. Esses 10% são os mesmos 10%. Sem dúvida. Um representa 20 milhões e o outro 10 reais. É verdade. Doutor Tadeu, me diz uma coisa. E quando a gente faz esse peeling de fenol o mais forte, não o mais fraco, não é? Porque o mais fraco ele é muito simples, gente. A gente faz, tu esquece que tu fez o peeling, tu só vai notando a melhora da tua pele. Isso. Só isso, não é? Aquelas pessoas que tem a pele muito enrugada em função de excesso de exposição solar. Porque, por exemplo, a minha geração é aquela geração que você atirava no sol do meio-dia às três da tarde. Exatamente. Funciona bem para essas pessoas que agora estão arrependidas que tomaram muito sol? Funciona, funciona bem. É claro que o fenol mais profundo funciona melhor. Sempre o mais profundo funciona melhor. Sim. Ah não, essa funciona melhor. Daí ele vai resolver o problema das suas mulheres que tomaram muito sol. É no nível de 90% a 100% das mulheres que desaparecem. O pírito fenol profundo é um pírito que eu posso prometer para a paciente, prometer as suas rugas que vão desaparecer na ordem de 90% ou mais. E quando é que eu percebo o desaparecimento, já o resultado? No sétimo dia. No sétimo dia eu já percebo o resultado. Ele é passado na pele, a pessoa vai para casa com uma máscara de gel que é como se plastificasse todo o rosto. Sim, até para não tirar os movimentos. Exatamente. A gente precisa plastificar para o fenol ficar agindo, senão ele evapora, ele vai embora. Então, no sétimo dia se passa um óleo, a própria paciente em casa, passa um óleo mineral e vai cair uma casquinha que se forma. Por baixo dessa casquinha nós temos uma pele normal. É aquela sensação que a gente tem de carne viva quando tira a... Não tem. Não tem? Não tem. Eu estou perguntando porque eu ouvi na TV uma reportagem sobre o pírito fenol e que até essa máscara não era de silicone, ela era uma máscara que parecia um gesso. E a pessoa não podia nem se alimentar, ela se alimentava com caridinho. Mas não tem a sensação. Não tem a sensação. A pele só fica vermelha. Ela só fica vermelha. Porque ela está... é uma pele recém formada. Então nós precisamos que aconteça uma neo geração, que significa uma geração própria, dos vasos sanguíneos. Tudo vai se criar novo nessa pele. A pele está vermelha, mas não está... Não está em carne viva. Não, não se chama carne viva. Porque a gente ouve falar, eu até já ouvi muitas pessoas falando, é agressivo e a gente fica com a pele toda, parece que está queimada em carne viva. Não é isso, não é? Não, não, não. A pele só está novinha. Novinha, exatamente. Claro que tem uma leve ardência. Então quando eu tiro aquela máscara de gel, eu já estou com a pele nova. Já estou com a pele nova. Só tenho que evitar daí o sol. O sol, claro. Tem que cuidar. O ideal é não usar o protetor solar no primeiro dia. Se tiver que sair, sai de chapéu. É, espera um pouquinho. Mas é um pire que vai resolver tudo. Vai devolver muitos anos. É praticamente tudo que a gente precisa com exceção da flacidez extrema. Claro. A flacidez extrema nós passamos por outro capítulo que é a cirurgia prática. Daí a gente manda para o cirurgião, né? Exatamente. Mas é incrível, não é, doutor? E o período de férias é perfeito para isso. Porque tu imagina que tu sai com o teu trabalho com uma aparência e quando tu volta 30 dias depois, tu volta quantos anos mais jovem? É, depende. Se ela estiver muito envelhecida, ela voltará muito mais jovem. É, eu vi assim, ó, fotos assim que a pessoa parece 20 anos mais jovem e não é brincadeira isso. É, eu ouço esse comentário das pacientes e dos parentes. É isso aí, gente. Então, ó, quer saber um pouco mais sobre o peeling de fenol, tanto o universal peel, que é aquele peeling mais atenuado, quanto o peeling de fenol, que é de 80%, não é? 88%, é quase 90%. Ligue aqui para a mesoclínica porque o doutor Tadeu foi um dos pioneiros a fazer essa técnica, me causar essa técnica aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, é muita experiência, né? Não sei quem é que foi antes de mim ou depois de mim, mas eu fui os primeiros. É muito tempo de experiência, não é, doutor? São muitos peelings. São muitos peelings. É isso aí. A mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, esquina com a São Francisco da Califórnia, número 27. E semana que vem a gente volta aqui. Tchau!